Olá, estamos aqui em mais um quadro do Mais Saúde, mais uma vez aqui na clínica Vitage com a doutora Lícia. Hoje nós estamos numa salinha milagrosa, né doutora Lícia? A doutora Lícia vai falar um pouquinho pra gente sobre alguns aparelhos que tem aqui na Vitage para tratamento estético. Doutora Lícia, vamos começar por esse? Bom, então essa sala que a gente complementa o nosso tratamento de gordura localizada. Então, esse aparelho é o Hertz, é uma das radiofrequências mais modernas. Então, o que ela faz? Ela esquenta, o termômetro tem aqui na ponteira e vai estimulando colágeno. Então, a gente pode usar em região de abdômen, o paciente emagreceu, está com a flacidez, vai recuperando essa textura da pele. Então, o paciente que fez cirurgia bariátrica, está com aquela flacidez de pele, ganhou neném e não só em abdômen. Então, pode ser usado na perna, pode ser usado na flacidez do rosto, pode ser usado em braço. E em braço nós temos outros tratamentos interessantes que a doutora Ludmilla faz também para gordura no braço e na papada também. Então, são aparelhos que são não em vazios, são em dolores, que eles estimulam a produção de colágeno da pele. Então, o tratamento é combinado. O paciente faz o Hertz e faz junto o Vibra, que todos eles fazem melhorando a textura, diminuindo gordura. A gente tem a técnica, qual técnica nós vamos colocar em cada aparelho? Então, assim, um que agrega muito é esse lipofóxico. Então, o lipofóxico é um tratamento de gordura localizada, porque o que ele faz? Ele quebra a gordura e joga na corrente sanguínea. Mas, por exemplo, se for só ele, tirou gordura, o que nós vamos fazer com aquela pele? Então, é o dilema, às vezes, a gente tem aqui na clínica também, de realização da criolipólise, mas a criolipólise pega uma área menor, esse já pode pegar uma área, a gente tem vários tipos de ponteiro, uma área maior. E fez a criolipólise, tirou gordura. E aí, nós vamos ter que recuperar aquela pele. Então, nós temos esses tratamentos combinados. Esse aparelho, assim, lançamento, ele lançou ano passado, chegou no Brasil ano passado, que ele chama Torque. Então, o Torque é um martelinho de ouro. Ele é usado muito para celulite, por quê? Ele vai batendo e soltando a pele. Então, ele tem um resultado muito bom. E ele, por exemplo, é usado junto com o Hertz, para melhorar a textura da pele. E, fora esse paciente, depois que acaba a sessão, então, a sessão é de uma hora e, normalmente, 12 semanas. Então, o tratamento dura 12 semanas. E, no final, a gente pode intercalar a plataforma vibratória, podemos intercalar uma massagem redutora. A gente faz esse tratamento combinado. E aqui no meio, que foi o nosso último aparelho, está o de depilação a laser também, que é o nosso aparelho mais moderno, que é o Fibra, assim, um aparelho da clínica. Ele fica aqui de segunda a sábado. E o que a gente estava conversando, né, Shai, é um tratamento, é um laser de fibra ótica. Ele é indolor. Então, ele age bem localizado no folículo piloso, reduz o número de sessão. Então, você passa um gel e passa o aparelho, assim, muito confortável. Adolescente faz, homem faz, pode fazer em todo tipo de pele, todo tom de pele. Não dá para fazer, não existe nenhum aparelho ainda que pega o pigmento, o pelo branco. Mas, tendo pigmentação, ele pega. Então, existe depilação em dolor, doutora? Existe. Existe depilação em dolor, assim, e super confortável. Eu posso te falar que minhas meninas de 9 anos fazem, assim, e com uma tolerância muito boa. Então, assim, pode fazer. E a gente tem o cuidado, eu acompanho a depilação a laser. Por exemplo, o negro, que tem um chance de escurecer a pele. Então, esse aparelho, a ponteira é refrigerada, não aumenta a temperatura, não esquenta, não tem chance de ativar melasma, não tem chance de escurecer a pele. Então, a gente tem um cuidado de proteção solar, de alguns produtos que a gente usa para evitar uma irritação da pele. Muito tranquilo. Então, aqui na Vitage tem excelentes médicos, né, doutora Alice? Vocês têm uma equipe excelente aqui, com vários tratamentos. Doutora Alice, você vai passar para a gente aonde fica a Vitage e o número do telefone? E nós temos as esteticistas, nós funcionamos de segunda a sábado, de segunda a sexta, de 8 a 6 horas. E de sábado, de 8 a meio-dia. E essa avaliação de gordura corporal, ele não tem custo. Então, o paciente pode marcar, vir, fazer, as esteticistas fazem e eu entro no procedimento para orientar. Então, nós ficamos na rua Dr. José Mourão, 146, em frente ao hospital. É 33718105. Doutora Alice, mais uma vez, muito obrigada por nos receber aqui. Espero ter outras oportunidades. Parabéns pelo excelente trabalho. Eu agradeço a oportunidade e estamos aqui sempre que precisar. Muito obrigada. A todos que acompanharam o nosso quadro, muito obrigada. Na semana que vem estaremos de volta com mais um convidado especial e um assunto interessante para você. Até lá. Tchau. Tchau.